Dejei tremor e não, você vai nos ir na casa Tô com o sol, deixei tremor e não Puta bonita, ei, puta bonita, ei, puta bonita Se tá no 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 puta bonita, ei, puta bonita Tô com o sol, deixei tremor e não Puta bonita, ei, puta bonita Se tá no puta bonita, ei, puta bonita Tô com o sol, deixei tremor e não Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.